E aí pessoal, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, vou pedir pra você deixar seu like e se possível se inscrever no canal, vai ajudar a gente demais a continuar produzindo cada vez mais vídeos. Se você não conhece o Futirinhas, são mais de 3 mil vídeos para o seu deleite e prazer. Dá esse voto de confiança pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto e bora pro vídeo. O Atlético de Madrid conquistou o título do campeonato espanhol da temporada 2020-2021 depois de um jogo muito emocionante contra o Valladolid, que pertence a Ronaldo Fenômeno. Mais uma cena durante a comemoração do título acabou chamando a atenção do mundo inteiro. Vimos um Luiz Cito Soares sentado no chão do gramado, com seu celular, falando com sua família e chorando, copiosamente. E a expressão na cara do atacante que marcou o gol do título do campeonato e outros 20 além deste, durante toda a campanha, parecia de tristeza e de desabafo. Claro, é normal que os jogadores se emocionem com grandes conquistas e também com derrotas, mas as lágrimas do atacante uruguaio tinham um peso muito maior, e pra entender, nós precisamos voltar um pouco mais de um ano atrás. Soares, como sabemos, era jogador do Barcelona, onde marcou época na história do clube, anotando 195 gols e 133 assistências em 283 jogos. O que quer dizer que todos os jogos do clube, na média, enquanto Soares vestiu a camisa do Barcelona, teve um gol ou uma assistência dele. Obviamente que abaixo de Messi, maior estrela da história do clube. Mas que junto com o trio MSN, com ele, Messi e Neymar, conquistaram o último grande título da história do Barcelona, a Champions League 2014-2015. Ao longo de sete temporadas, Luiz Cito escreveu seu nome na história do Barcelona como um dos maiores e melhores atacantes que já vestiram a camisa do clube. Porém, desde a saída de Neymar, o Barcelona ficou desesperado, atrás de um substituto que se encaixasse no trio. Mas esse reforço nunca chegou. Não no mesmo estilo, e também não por falta de tentativas do Barcelona. Inclusive, colocando o clube em uma de suas maiores crises financeiras de sua história. Ano após ano, sem conseguir voltar a lutar pelo título da Champions, Messi, Soares e companhia eram criticados pelas eliminações, que muitos consideravam vexatórias. Para Roma, ao perder por 3x0 na Itália, depois de vencer o primeiro jogo por 4x1, e também para o Liverpool, ao levar um Sonoro 4x0 em Anfield, depois de vencer o primeiro jogo por 3x0. Nenhum técnico, após a saída de Luiz Henrique, conseguiu se firmar no vestiário e ter respaldo do elenco. Muitos começaram a apontar Messi, Soares e Piquet como jogadores paneleiros, e que a presença deles, principalmente de Soares, minavam o trabalho de qualquer treinador, já que o ambiente ficava pesado. Foi assim com Valverde e Kik Sentien, por exemplo. Com críticas da imprensa e da torcida, o presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, resolveu agir, e não em benefício do clube, mas em benefício próprio. Mesmo com problemas do vestiário, pelo menos em casa, o Barça ainda era competitivo, levando alguns títulos do Campeonato Espanhol para sua sala de troféus, sempre liderado pela dupla Messi e Soares. Com a chegada de Griezmann, o clima parecia mais ameno, mas depois se descobriu que nem Messi e nem Soares se davam muito bem com o francês, que chegou a ter uma matéria publicada na revista France Football, afirmando que sentiu inveja de Griezmann por ele ter vencido a Copa do Mundo. Mas de onde surgiam todas essas informações? Godin, capitão da seleção uruguaia e um dos melhores jogadores de Soares, tentou intervir na relação entre Griezmann e ele, tentando aproximar os dois, e acabou funcionando por um tempo. Mas depois, eles se afastaram, o que também é normal. Nem todo mundo é amigo de todo mundo, e achar que todos os jogadores de um elenco são amigos uns dos outros é utopia. O excesso de informações vazadas de dentro do vestiário do CT do Barcelona passou a chamar muita atenção, e uma primeira vez o nome da empresa E3 Ventures apareceu. A E3 é uma empresa de divulgação, mas o boato que surgiu naquele momento é que Bartomeu contratou a empresa para falar mal de alguns jogadores e ídolos do Barcelona, que em algum momento criticaram a administração dele no clube. O presidente, prontamente, negou todas as informações. O caos político no Barcelona ia ficando cada vez mais insustentável, e tudo desandou de vez no dia 14 de agosto de 2020, o super agosto da Champions League. O Barcelona entrou em campo para enfrentar o Bayern de Munique pelas quartas de final do torneio e levou um passeio de 8 a 2 do clube alemão. Para muitos, o maior vexame da história do Barcelona. Muitos sentiram saudade das derrotas para a Roma e para o Liverpool. A partir dali, a crise dentro do clube passou a ser insustentável. Todos exigiam mudanças, principalmente políticas, e depois disso, claro, no elenco. Que muitos já consideravam envelhecido, com vários jogadores acima dos 30 anos, como Piquet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Messi e Soares. Soares, inclusive, foi o primeiro jogador a se manifestar após o vexame contra o Bayern de Munique, dizendo que se era para o bem do clube e para as mudanças necessárias que ele sairia se fosse necessário. Piquet foi outro. Busquets, depois de um tempo, atacou o presidente, o chamando de irresponsável e descomprometido. Messi foi o mais marcante, exigindo ser negociado pelo clube. Os problemas estavam cada vez mais fortes. Bartomeu então resolveu agir e prometeu reformular o elenco e contratar alguns jogadores para melhorar o time. Contratou o técnico Ronald Koeman, campeão da Champions League como jogador pelo clube em 1992, e entregou nas mãos do holandês a reformulação do elenco. E aí vieram os bodes expiatórios do vexame, Rakitic e justamente Soares, considerados velhos e ultrapassados. Rakitic então voltou para o Sevilha, e Soares, que foi especulado em diversos clubes, acabou acertando sua transferência para o Atlético de Madrid por apenas 7 milhões de euros. Um valor considerado irrisório para um ídolo do clube, que naquele momento ainda tinha um valor de mercado de 28 milhões de euros. Soares foi praticamente chutado do Barcelona. Após a saída do amigo, Messi exigiu que para ficar no clube até o fim de seu contrato, o presidente Bartomeu teria que sair. E assim acabou acontecendo. Magicamente, após a saída de Bartomeu, mais vazamentos de informações internas do clube e boatos sobre opositores e críticos a Bartomeu começaram a aparecer na imprensa e nas redes sociais. Inclusive o contrato quase bilionário de Messi na sua última renovação de contrato. Um tempo depois, veio a confirmação de que a empresa E3 realmente foi contratada pelo ex-presidente e que ele usou o dinheiro do próprio clube para benefício pessoal. Em fevereiro, Soares falou pela primeira vez sobre a escolha pelo Atlético de Madrid, dizendo que queria aprovar, dentro do mesmo campeonato que ainda era importante e que poderia competir em alto nível, diante dos olhos de quem o tirou do Barcelona. Que não fazia sentido ele ter sido o único culpado, sendo que todos os anos fez 20 gols ou mais, e só foi superado por Messi. E as palavras do atacante fizeram muito sentido no fim da temporada. O Barcelona seguiu sem Soares, mas com Messi, que foi novamente artilheiro da La Liga com 30 gols, e pode ter se despedido do clube, ficando em terceiro lugar no campeonato. Messi viu seu melhor amigo ser campeão do torneio, mandando um grande chupa para seu ex-clube, mostrando que ainda era importante, decisivo e campeão. Após o choro, Soares resolveu se pronunciar, primeiro falando do técnico Koeman. Abre aspas. Depois dele dizer que não contava mais comigo, no dia seguinte, me disse que se eu não encontrasse algo, que eu poderia seguir. Ali, eu percebi que ele não tinha personalidade. Depois disso, eles me mandaram treinar separado do elenco, e eu sofri muito. Me deixaram de lado, e eu fiquei sabendo sobre a minha transferência pela imprensa. Ninguém do clube sequer veio falar comigo depois de todos esses anos. Minha família sofreu muito, minha mulher e meus filhos. Todos nós sofremos. Todos esses anos no futebol, e eles nunca sofreram tanto. Foi o que mais me doeu de tudo isso. Me senti totalmente desrespeitado, mas provei no campo que ainda posso competir. O fato é que o Barcelona não me valorizou. Eles me subestimaram, e o Atlético abriu suas portas, e me deu uma nova oportunidade, e eu sempre serei grato a este grande clube por confiar em mim. Não chamei o Bartomeu, e nem nenhum outro dirigente do Barcelona após o título, mas quase mandei uma foto de campeão pra eles. Fecha aspas. E depois disso, a gente percebe que cartola mau caráter não é uma exclusividade do futebol sul-americano. Os europeus também produzem os seus. E José Maria Bartomeu deixou seu legado no Barcelona, em como praticamente afundar um clube bilionário. Pra isso, esse arrombado está de parabéns. Forte abraço, até o próximo vídeo.